A IP Industrial é especialista em unidades hidráulicas personalizadas, bancadas de teste e sistemas especiais com infraestrutura de ponta. Testes rigorosos e soluções sob medida para impulsionar o crescimento da sua empresa. Acompanhe essa história de sucesso. O processo de automação hidráulica é bastante específico e para ser executado precisa de muitos processos. A história do grupo que uniu três empresas do segmento começa com o Rodrigo, proprietário da Liderseals, focado em vedações industriais, com cilindros e válvulas do sistema hidráulico. Ao longo dos anos, o Rodrigo encontrou o Lucas para fazer parte de automação hidráulica e unidades hidráulicas. Ele é especialista nesse processo. Com essa nossa parceria, começamos a integrar o trabalho dos nossos clientes de forma integral, do começo ao fim. Eu não preciso mais terceirizar os nossos cilindros hidráulicos e, da contraparte do Rodrigo, ele também não precisa mais terceirizar a unidade hidráulica. E como esse grupo atua na prática, dentro de grandes fábricas e centros de fabricação nacional e internacional, que trabalham em vários segmentos? Esse trabalho é muito importante para o Brasil, de um modo geral, pois no Brasil existe uma carência muito grande de mão de obra nesse setor. Enquanto a maioria das empresas pede 180 dias, nós conseguimos trazer o material para o Brasil de forma direta, transporte aéreo, em cerca de 30 dias. Em um mercado extremamente abrangente e competitivo, o grupo tem que produzir produtos que realmente atendam às necessidades específicas de cada cliente. Isso de uma maneira muito rápida, ágil. Por isso, a união dessas três empresas foi uma estratégia que deu muito certo. A mais nova aquisição do grupo é essa máquina da DMH, uma empresa com sede na Áustria. Poucas empresas no Brasil contam com esse equipamento. Um CNC, um centro de usinagem mais especial, onde ele faz a vedação do selo de vedação de alta performance em instantes, just in time. Então, um processo que demorava de sete a dez dias, hoje a gente consegue tirar esse produto imediato em cinco minutos. O desafio hoje é resolver problemas de logística, além de fazer análises de processos e encontrar soluções específicas para cada tipo de cliente. A gente já vem atuando com esse desenvolvimento de processos dentro de um cenário completo. Dentro do selo de vedação, ao cilindro, à unidade hidráulica e toda uma engenharia por trás. E aí E aí E aí E aí